E aí galera, beleza? Aqui é o Kairid e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer pra vocês uma sequência de vídeos que eu vou chamar de Renovando o Seu PC. Eu vou lançar então uma série de vídeos em que eu vou mostrar pra vocês como deixar o computador de vocês no melhor desempenho possível. Então eu vou passar por vários estágios, desde tu formatando a tua máquina, até eu dando dicas depois que foi formatado, como fazer backup antes da tua formatação e esse vídeo vai ser como um menu pra aqueles vídeos, galera. Então eu vou falar rapidamente o que cada vídeo vai apresentar e qual vai ser o conteúdo deles. E aí tu vai poder através desse vídeo achar todos os vídeos e ir pro que mais te interessa. Mas eu recomendo que tu assista todos do primeiro até o último pra que tu tenha o que eu recomendo que tu devesse fazer pra renovar o teu computador, pra deixar ele no melhor desempenho possível. Então eu recomendo que tu comece no primeiro e veja sequencialmente até o último. Mas eu vou falar um pouquinho de cada um, caso tu queira ir pra algum mais específico. Então no primeiro vídeo, galera, eu vou falar pra vocês sobre backup. Como a gente vai formatar a máquina logo no terceiro vídeo, galera. Então no segundo vídeo eu vou falar pra vocês como fazer o backup dos seus dados. Inclusive mostrar pra vocês como fazer backup de um HD que tá com defeito, galera. No segundo vídeo, galera, eu vou mostrar pra vocês como cuidar do hardware do seu computador. Esse é um aspecto muitas vezes ignorado pela maior parte dos usuários. Mas não adianta simplesmente tu ter um software em dia e tu ter organização no software e o teu hardware não tá de acordo, galera. E muita gente pula esse passo, galera. Muitas vezes as pessoas veem, ah não, isso aí, abrir PC? Que mão? Pra quê? Não tem porquê. Mas as pessoas não sabem que é muito importante esse passo, galera. Logo em seguida, quando nós tivermos feito o backup de tudo que não quisermos perder e o hardware do computador estiver em dia, a gente vai formatar a máquina, galera. E aí a gente vai organizar ele em aspecto de software. Então no terceiro vídeo eu vou mostrar pra vocês como formatar a máquina usando um Windows 8. Tem centenas de vídeos, galera. É bem simples, mas ainda assim, como eu tô querendo fazer um pacote de vídeos completo, eu achei que eu não poderia pular esse passo, né, galera. Eu não posso simplesmente dizer formatem e não mostrar como é que faz. Então eu vou mostrar pra vocês como formatar uma máquina com Windows 8 e vou dar umas dicas interessantes no caminho. E também vou falar de como configurar a sua BIOS para boot no CD. Mas é extremamente simples, não fiquem assustados caso vocês nunca tenham feito isso. Porque é sinceramente bem simples, galera. Então eu vou mostrar todos os passos necessários pra que vocês possam formatar a máquina de vocês nesse vídeo. Logo na sequência, galera, quando a máquina estiver recém formatada e quando estiver tudo pronto e a máquina já estiver pronta para ser, então, instalada aos softwares, no vídeo 4 eu vou mostrar pra vocês e eu vou falar sobre os principais programas a se colocar logo depois que a máquina estiver formatada. E um passo muito importante, galera, porque quando tu formata a máquina e põe um Windows novo, tu não tá de fato apagando tudo no HD. Então eu vou mostrar pra vocês como de fato apagar tudo do HD nesse vídeo. Vou falar pra vocês os principais programas pra manter o computador de vocês rápido, porque o Windows é naturalmente um sistema operacional que com o tempo fica lento. E outras dicas de organização dos arquivos de vocês, galera. Esse provavelmente é o vídeo mais importante, mas passem pelos outros vídeos primeiro, galera. Não pulem diretamente pra esse, porque embora tu pegar um sistema lento e deixar ele rápido novamente é possível, é muito difícil e é muito específico pra cada sistema. E com isso, o vídeo termina aqui, galera. Obrigado por terem assistido. Se vocês gostaram da ideia e acharam interessante, deixe um like nesse vídeo também. Eu falo também porque eu espero que se vocês gostarem dos outros vídeos, vocês venham a deixar likes naqueles vídeos. E se inscrevam se vocês quiserem mais vídeos como esse, galera. Eu trago no meu canal tutoriais, gameplays e é isso aí, galera, eu acho. Então, agora vocês podem escolher aí qual vídeo vocês querem entrar, se vocês querem entrar no primeiro ou o quê. Valeu por terem assistido. Deixem o seu like, talvez o seu favorito, talvez a sua inscrição, se vocês acham que valeu a pena. E valeu, galera. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho